Os Meninos da Rua Paulo, de Ferenc Molnar, conta a história de um grupo de amigos de mais ou menos 14 anos que se encontram sempre num terreno baldio que fica na Rua Paulo. O problema que acontece aí é que um outro grupo de amigos quer pegar esse terreno para poderem jogar pela, que é como se fosse o nosso jogo de taco. E aí acontece uma verdadeira guerra entre esses dois grupos de meninos, uma guerra de criança. Ele é um livro considerado infantil ou infantil juvenil, mas que traz uma história muito bem construída e com uma grande profundidade. A gente acompanha aí o grupo de meninos e aos poucos, apesar de ser um grande grupo, vai aprendendo um pouquinho sobre cada um e vai vendo que para as crianças, muitas vezes o que a gente considera uma brincadeira é uma coisa muito séria. Se você quer ver um vídeo mais completo do livro, eu vou deixar o link aqui na tela e na descrição. Curte o vídeo e se inscreve no canal e até a próxima!